Chico, tudo bom? Vamos imaginar a seguinte situação. A Bajaj chega amanhã no Brasil e contrata Chico Sepúlveda como diretor-geral de marketing. E dá a seguinte diretriz. Você tem que escolher as motos e as cilindradas que iremos implementar aqui no Brasil e o prazo para a gente incomodar ou igualar a Honda. Como seria esse planejamento? Quais as motos você colocaria no mercado da Bajaj? As motos, assim, quais as cilindradas? Porque modelo é difícil a gente saber. Mas quais as cilindradas? Qual a estimativa que você daria para que, a partir de hoje, se a Bajaj entrasse no Brasil? Qual a estimativa de tempo que ela começaria a incomodar a Honda? Responde aí, meu amigo. É difícil. Ô, Leandro, isso é difícil porque... Isso aí se fosse dinheiro infinito, né? E aí a gente sabe que não funciona assim. Mas vamos lá. Eu vou tentar entrar na brincadeira aí. As motos que a Bajaj querem trazer ficam na faixa de 200 cilindradas. Eu acho que são 150, mas tem de 200 cilindradas. E 400 cilindradas moto custom. O Cruiser. Eu acho que a Bajaj está chegando com o line-up certo. Eles têm motos 250, se não me engano. Têm motos de 200 cilindradas. E têm motos de baixa cilindrada de 150. E têm de 400, como eu falei. Mas eu gostaria... Eu acho que a Bajaj não vai trazer. Eu acho que eles nem têm. Eu queria muito que eles trouxessem uma trail de 400 cilindradas, de 200 cilindradas. Porque o brasileiro não pode só ficar de street, entendeu? Então, tem que ter, tipo, para brigar com o Crosser, com o XRE 790, com a XRE 300. Então, se eles trouxessem uma trail, mas uma trail completinha, tá? De 400 cilindradas. Que meio que tivesse uma cavalaria aí, próxima à Himalaya, à XRE. Não é que tivesse aí entre... Sei lá... Na realidade, deveria ter uns 40 cavalos, né? Deveria. Deveria ter uns 40 cavalos. Mas, enfim... Eu acho que falta uma trail nesse catálogo da Bajaj. Eu acho que está certo o catálogo que eles têm. Está bem legal. Não está ruim, não, cara. O catálogo que eles estão trazendo para cá é legal. Mas eu ainda traria motos trail. Que falta. Eles não têm no catálogo. E eu acho que isso ia ser um problema. Porque seria um buraco. Mas tempo para poder incomodar a Honda, eu daria 3 anos, cara. Então, seria 2026. 2025, 20... Porque agora 2022 já foi. Então, 23, 24, 25. Então, 2025 para 26 aí... 26 incômodo na Honda, chegando aí em terceiro laporte. Terceiro lugar. Já cheirando cangote da Yamaha. 2026. 3 anos. Esse é um tempo que eu me colocaria como meta para a diretoria, para o CEO. Para o CEO, para bater meta para chegar a terceiro lugar. Mas aí, para chegar em terceiro lugar, cara, você tem que ter pelo menos aí uma concessionária em cada capital do Brasil. Tem que ter uma concessionária em cada capital. Você tem que fazer aí um rebu para pelo menos aí, no máximo 24 meses, você bater aí todas as capitais com concessionária. E aí, depois você faz um planejamento para começar a entrar no interior. Mas 3 anos dá para chegar. Se a Bajaj chegar, porque Bajaj tem dinheiro, se eles chegarem com vontade, com sede, com planejamento estratégico bom, 3 anos eles chegam em terceiro lugar. Mas terceiro lugar, sim, já chegando no cangote da Yamaha. 3 anos. Eu me colocaria assim. Dá para fazer. É muito dinheiro, mas dá para fazer. Campanha de marketing, preço bom, qualidade boa, dá para chegar. Tranquilamente. Claro, trabalhar redes sociais, trabalhar os produtores de conteúdo. Porque esses fazem realmente... Televisão não adianta mais nada, fazer propaganda em televisão, nada disso. É tudo aqui. Internet, redes sociais, bomba. Dando certo, mostrando. Fazer teste de qualidade das motos, fazer viagem. Tipo, bota os produtores de conteúdo para fazer viagem com as motos, entendeu? Para mostrar durabilidade. Como a Honda fez lá nos anos 70, entendeu? Então dá para fazer tudo isso, cara. E não fica absurdamente caro do que você pagar um comercial aí no horário nobre da Globo. Isso é muito mais barato. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chicosepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.